Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bora lá, continuar nossa aula aqui, né? Comecei a aula aí anterior, gravei pra vocês esse lacinho aqui, né? O botique triplo, com duas pontas embaixo, certo? E o de cima sem pontas, tá bom? Quem ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui no cards pra vocês estarem assistindo, tá bom? Aqui na partezinha de cima vai aparecer pra vocês aí, e vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, tá? Todo o material, aviamentos de companhia, tem o bordado de pérolas no canal, tem esse lacinho também, ele duplo, com pontas aqui também no canal. A tag despelhada é da Infinito A, tá bom? Vou deixar as informações pra vocês, né? Tudo na descrição, então olhem a descrição do vídeo, tá? Os parceiros que fornecem aí promoções, deixo tudo pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Esse aqui é o triplo, né? Com duas pontas, eu sabia que ia surgir dúvidas em relação a ele sem pontas embaixo, com uma pontinha em cima, que eu tô vendo muito aí no Instagram que as meninas estão fazendo, né? As meninas me pediram passo a passo daquele lá, mas tem muita gente também produzindo esse aqui para as festas de Natal aí, né? É um laço muito, assim, elegante, bonito, né? E as mamães gostam muito no final do ano. Vejam bem, meninas, olha a diferença de fita. Essa daqui é da Melaço, tá? E essa aqui é Yama. Tá vendo como já dá uma diferença no laço? A fita que você usa, ó, esse aqui ficou mais fechadinho, sei lá, mais delicado, né? Eu percebi isso. Esse já ficou mais um pouco abertinho, né? Deu mais volume, inclusive, a fita. Essa aqui é da Yama, essa fita, tá? Eu não tenho a numeração dela aqui, tava procurando ali, não encontrei. Tenho também esse acabamentozinho aqui no canal, ensinando a fazer, tá? Então, assim, pra esse lacinho aqui, eu testei aqui, gostei desse resultado, por isso que eu vou gravar pra vocês, tá? Amei o resultado das medidas que eu usei. Foram três pedaços de 65 cm, tá? Sendo que o de cima é 65 cm também. Só que o de cima eu deixei 7 cm para a ponta, tá? Três pedaços, bora lá, as medidas. Pra as estrangeiras verem, né? As medidas. Ó, brincadeira, né, gente? Tem as estrangeiras que respeitam o nosso trabalho e tem as que se aproveitam, né? Não vou entrar em detalhes, deixo isso pra lá, mas bora lá. Quem me acompanha lá no Instagram sabe o que eu tô falando, né? Tem umas estrangeiras aí pegando nossos trabalhos aqui das laceiras brasileiras e colocando no Instagram delas lá e a gente, é uma coisa que pode fazer, denunciar. Se a gente colocar um vídeo ou uma música lá no Instagram, como eu já fui notificada pelo Instagram porque coloquei uma música lá que não tinha, não tinha, eu não tinha, né? Os direitos autorais. E era até um toquezinho bem rapidinho lá no videozinho assim, só pra deixar o vídeo animado, me notificar e remover o meu vídeo. Elas lá botam mais de 50 vídeos sem ser delas e não dá em nada, eu não entendo. Mas deixa eu pra lá. Ó, gente, a receita é três, três pedacinhos de 65 centímetros, tá? Porém, uma medida dessa você vai marcar sete centímetros na ponta, tá? A sete centímetros da fita número nove, tá bom? E vamos lá. Depois que eu reservo esses três pedaços, a gente vai fazer o laço. E pra quem não quiser ela aqui com essa pontinha, quiser só os três pedacinhos, como teve uma seguidora que já me perguntou. Você não vai colocar a ponta, você vai colocar, então, dois de 65 embaixo e um em cima de 58, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, bem anotadozinho pra vocês aí, tá bom? A única diferença é essa, eu testei já aqui com 58 centímetros e gostei também do resultado, tá? Esse eu não finalizei, ó, tá? Eu tava só testando aqui pra gravar pra vocês, quem me fornece aí os materiais de fitas e aviamentos de companhia, tá? Todo esse material de fitas aqui, vocês encontram com eles lá, tá bom? Com a raiz aí, a turma da aviamentos. Bora lá. Envia para todo o Brasil, tá, meninas? Aqui eu já fiz uma parte, ó, essa fita aqui é sandingue, tá, gente? Aquela vermelhinha que eu usei é da Melaço. Só que essa é da sandingue, ó. Tá vendo? Já fiz uma aqui com 65. Agora a gente vai fazer outro com 65. E vai fazer o outro com 65 deixando a ponta. Bora lá. Começando aqui. Preste atenção nas dicas que eu vou dar aqui durante o vídeo, tá bom? Ó, aqui tem 65. Vou medir de novo aqui pra vocês, eu não sei se eu medi essa, né? 3 de 65. Tá bom? Aí, o que a gente faz aqui? Dá uma marcadazinha aqui, ó, do nosso lado direito. Marca com isqueira assim, né? Depois que você lê as pontinhas, ó, sela, né? As pontinhas. Toda vez que as que tem iniciantes, né? Aí, marco o meio, ó. Marco o meio aqui, ó. Pra gente fazer nosso lacinho, tá bom? A marcação eu vou deixar aqui pro meu lado direito, tá certo? Aí, eu vou vir com a fita aqui, ó, gente. Ó. Trago ela pra cá, né, ó. Alinhando marcação com marcação. Tá? Vou colocar aqui um biquinho de pato. Outro biquinho. Tá? Se ela está saindo muito no Natal, né, meninas? E meninos, é... Coloquei. Aí, venho com o outro lado, ó. Pego essa pontinha e deixo aqui. Ó. É, dou... Ajusto bem aqui, ó. Tá? Ó. Esse pedacinho vai ficar aqui, tá certo? Aí, tem uma dica aqui pra vocês. Por exemplo. A gente tá fazendo o laço duplo. Vai ficar na parte de baixo, né? Os dois laços, tá? O que aparecer de sobra aqui, ou de acabamento, que a gente não tirar, vai ficar escondido, né? Por quê? Porque o laço tá embaixo, certo? Mas, para quem for fazer o boutique, pra usar ele assim, ó. Como um laço. Sem ser triplo ou duplo, né? Ou... Vai ter que fazer o seguinte. Quando você for... É... Fizer o alinhavo. Preste atenção se isso aqui vai ficar aparecendo, ó, gente. Tá vendo? Se for pra fazer o laço, pra usar ele assim, sem nada por cima, sem nenhum acabamento. Sem nenhuma gravatinha, sem nada por cima, que eu quero dizer. Sem nenhum laço franzido, né? Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Pra cortar isso aqui, ó. Porque eu já vi fotos de laceiras por aí, que não tiram esse detalhe. E fica aparecendo na foto. E não fica legal, gente. Tá? E você vai e corta, certo? Se você não quiser cortar... Esse boutique aqui é o fechado. Pra quem tem alguma dúvida ainda sobre boutique fechado e boutique aberto, tá? Esse é o fechado, ó. Eu gosto de usar ele nessa posição pra baixo. Fazendo essa marquinha pra baixo, ó. Eu acho que fica mais... Até pra ângulo, pra foto, fica melhor. Tá? Então, assim. Então, quem for fazer... Preste atenção nesse detalhe. Pra não ficar aparecendo essa rebabazinha aí na lateral do seu laço, tá? Ou então... Eu vou desmanchar aqui rapidinho. Mais uma dica importante. Eu vou ter que dar. Você vai vir aqui, ó. E vai deixar um centímetro aqui, ó. Um centímetro. Não vou medir. Só tô falando pra vocês que sabem o que é um centímetro, né? Esse espaçozinho aqui você deixa um centímetro, não vem até o final. Quando você vier com essa outra por cima também faz a mesma coisa, deixando um centímetro. Porque quando você alinhavar, esse detalhezinho não vai ficar aparecendo, tá? A chance dele aparecer é mínima. Então, aí, cabe a você saber se vai fazer ou não. Dessa forma que eu tô falando. Esse lacinho aqui é o boutique fechado. Eu também tenho ele aqui no canal, tá, gente? Vou deixar aí pra vocês também. Ó, aí a gente vem aqui, meu lado direito, onde eu marquei. Vou colocar meus biquinhos de pato, tá? Quem já souber essa parte, tiver craque no boutique, é só passar. Quem não tiver, acompanha tudo direitinho. Ó, vem aqui por cima. Minhas almofadinhas aí que a Ruth Braga me enviou. Ruth Braga é a moça que faz minhas etiquetas, tá? Também deixou aí na descrição do vídeo o contato dela. Ó, gente. Aí, eu fiz isso aqui, né, ó. Tá? Vou dobrar aqui. Dobro aqui. Marco pra fazer o alinhavo, né? Eu achei que essas medidas ficaram ótimas. Lembrando que a fita que você for usar aí pode mudar o resultado do seu laço. Então, procura trabalhar com a fita de qualidade. Ó, eu vou preferir, meninas, pra vocês sempre decorarem. Começa por aqui o alinhavo, onde tá assim, abertinho. Tá? A gente vem aqui, ó. E aqui. Vai alinhar isso tudo. O outro vídeo que eu fiz do boutique triplo, vou deixar na descrição do vídeo. Ó, quando isso aqui tiver tudo retinho, a gente pode começar a nossa alinhavo. Aqui é a parte de trás do laço e aqui é a frente. Eu gosto de alinhavar dessa forma. Ó. Dando o primeiro ponto, ó. Tem que pegar tudo aqui na frente e tudo aqui atrás. Nessa posição, deixa eu fazer assim, meninas. Vou logo dar um pontinho aqui. E agora, eu vou arrumar aqui. Tá? Primeiro, segundo. Terceiro, 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 quarto. Não, tá muito grande esse terceiro. Terceiro. No olhômetro a gente tem que ver, né? Não vai dar pra fazer assim com a agulha, eu vou tirar porque tem alfinete dentro, né? Do da fita. Aí, aqui meu quarto. Ponto. Aqui o sexto ponto. O quinto ponto, perdão. E aqui o sexto, tá? Pronto. A linha veio com seis pontos. Esses pontos também, preste bem atenção como é que foram feitos, tá? Que é até dica pra vocês. Vou puxar agora aqui meu alinhavo. Ó, meninas. Aí, já vou aqui. Deixa eu arrumar. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. O negócio tem que ficar bonito. Já vamos arrumando aqui nosso lacinho. Aí, aqui, ó. E aqui, ó. Tá? Deixa eu arrumar ele agora. Quem não quiser com ponta aí em cima, só vai fazer com cinquenta e oito centímetros, tá certo? Ó. Esse aqui são os que vão ficar na parte de baixo. Ó, tá vendo? Se fosse fazer o laço, quando passar seu acabamento aqui, ó, ia ficar aparecendo esse negócio aqui do lado. Tá? Mas como vai ficar na parte de baixo do laço agora. Aí, agora, ó. Quando a gente for juntar eles dois, ó. Vai ficar assim, ó. Essa luazinha pra cá, ó. Olha a luazinha que eu falo, tá? Essa curvinha pra baixo. E essa outra pra cá. Ó. Tá? Essa curvinha pra cá, pra baixo. E essa outra pra lá. Pra eles se encontrarem, tá? Eu gosto assim. Se vocês quiserem fazer diferente, pode fazer e observa o resultado, tá bom? Aí, eu vou aqui agora com a agulha. Vou logo unir. Eles dois. Quero que essa... Que essa agulha, ela entre mais retinha. No meio mesmo, tá vendo? Tá? Tem que ser assim. Tem que ser assim. É pra ser assim. Tô puxando aqui a agulha com os dentes. Ó. Aqui você já arruma, ó. Tá? E aqui vamos unir. Quem quiser colar, como eu já falei no vídeo anterior, pode tá passando cola. Eu gosto de fazer assim. Tem várias formas de fazer o laço. E o meu jeito de fazer esse é dessa forma, tá? Nada certo e nem errado. Só o jeitinho da gente fazer. Deixa eu dar... Acho que já foi, né? Esse arremate já foi. Já deu certinho. Pronto, meninas. Se vocês quisessem fazer aqui, ó, duplo. Sem nada. Já era um laço, né? Só era fazer o acabamento. Não tem a cor da fita, né? Só era fazer aqui, ó. Já ficava um laço duplo. Sem ser com pontas, né? Já fica bem lindo, tá vendo? Então, bora aqui, ó. A gente arruma isso aqui. Vamos puxar aqui o lacinho, ó. Puxa aqui. Não é porque eles vão ficar por baixo que a gente vai deixar eles todos feinhos, não, né? Ó. Tá? Vou ter eles bem arrumadinho aqui, ó. Tá bom? Agora vamos fazer nossa parte de cima. Que todo mundo já deve saber, porque já viu no outro vídeo, né? Minha parte aqui tem sete centímetros. Boto o alfinete, não marca com isqueiro. Aí vem aqui, ó. Coloca essa marcação no meio da nossa fita. Encocha aqui no alfinete. Tá? E vem aqui, ó. Tá vendo, gente, como fica? Por baixo. Essa fita fica por baixo, ó. Tá? Fica por baixo. Aí agora eu vou vir com essa outra por aqui. E vou segurar tudo agora com os alfinetes. Deixa eu ver aqui. Essa fita também é tão boa quanto a melaço, tá? Boa de trabalhar demais. É sandingue, né? Tudo que é da sandingue é bom. Aí, amas vezes, tem umas cores. Tem algumas cores que dá trabalho de fazer, né? A vermelha, por exemplo, ela é um pouco mais durinha. Por conta do tingimento, né? Quando eles tingem lá na fábrica. Ó, minhas, vou marcando, tá? Aí a tinta deixa ela mais durinha. Não toma aliada, né? Mas são fitas boas, tá? Preço bom também, né? Ó. A gente começa a fechar o laço pelo lado da ponta. Quando o laço tem ponta, tá? Se você não quiser, como eu vou repetir novamente, com ponta... É só colocar cinquenta e oito centímetros, tá bom? E foi... E foi o que eu fiz aqui de teste. Bora lá. Ó. A ponta tá aqui, a gente vem pra cá. Ó, vamos dar uma igualada aqui. Deixa eu tirar... Deixa eu fazer esse alfinete mais pra cá. Isso aqui, onde tá o perigo, ó? Se mexer, o nosso lacinho já era. Vou tirar esse alfinete que tá marcando a ponta, pra ele não atrapalhar meu alinhavo. Ó. Certo, meninas? Alinha tudo novamente aqui, ó. De baixo... Para cima, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Agora, deixa eu puxar logo aqui. Tirar esse... Alfinete, pra não dar errado. Aí, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Vai franzir, né? Esse laço é muito fácil. É... Não tem base, né? Outra coisa, não faça ele com fita dupla, senão ele vai ficar pesado, né? E ele, assim, fica bem leve. São três fitas. Ó. Certo? Minhas, eu acho que isso aqui é um rosê, né? Essa cor linda, né? Essa fita com dourado é muito linda. Ó. Aí, pra você fazer a pontinha, ó. Para dentro do laço, assim, a ponta tesoura, ó. Bota uma pontinha bem pra cima, pra ficar uma pontinha bem legal. Eu gosto de trabalhar com esse, que a chama é menor. Pra selar as pontas. Sela bem, tá? Pronto. Agora, vamos montar nosso lacinho, tá, gente? Eu quero esconder a bagunça, bota a bagunça lá pro outro lado, né? Deixa eu trazer pra cá. Aqui, ó. Tá? E os dois aqui, ó. Ó. Coisa maravilhosa, gente. Eita, que coisa top. Ainda vou arrumar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tá bem no meio. Tá, né, meninas? Tá. Aí, bota um pouquinho de cola. Meninas, eu ia até falar com vocês. Tem meninas, às vezes, que diria, ah, não, tu desce quantos pontos no laço, né? Toda vez que você vê um gominho assim, ó, no laço, ó. Dois, quatro, seis. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês contam assim, quando vocês verem um laço. A quantidade de ponto que deu. Cada gominho desses são dois pontos, tá? Então, aqui tem dois, quatro, seis. Se aqui tivesse outro gominho, seria oito pontos. Olha aqui, ó. Aqui tem dois, quatro, seis e oito. Ó. Vê só. Dois, quatro, seis, oito. Oito pontos tem esse laço. Dá pra ver, ó? Dois, quatro, seis, oito. Tá? Pra vocês não terem mais dúvida aí. Em pontos. Quantos pontos eu dou no laço? Olha que coisa linda. Tá? Então, por isso que é importante ter uma fita boa pra fazer esse laço. Porque ele é bem volumoso, né? E eu vou terminar esse laço aqui. Pra concluir minhas encomendas. Tá me pedindo aí na fita número cinco esse laço, né? Eu vou ver aqui. Vou ter que estudar a medida. De preferência, eu não vou fazendo o gabarito, né? Que nem todo mundo tem esse gabarito. Esse laço com ponta, agora, final de ano, veio com tudo, viu, gente? Eu tenho também até aqui um vídeo ensinando a fazer um bordado de pérolas nele. É, o que eu digo aqui fora na fita. Mas essa aqui não tem mais o que colocar, não. Ó pra cá. Bota uma tag e desce. Uma chuva de pérolas, né? Que é maravilhoso. Ó. A fita, como eu não tenho a mesma cor, eu peguei essa daqui. Como eu vou colocar? Poderia ser uma... Poderia ser uma off-white, né? Mas eu não tenho. Eu acho que até tenho. Mas eu vou colocar essa. Se aqui for uma chuvinha de pérolas também, ó. Quando você faz o acabamento do meio, né? Ele já pega o formato. É incrível, né? Eu digo, eu vou logo gravar o outro, porque esse já fica resolvido pra final de ano, tá? Vou deixar pra vocês aí, bem direitinho, anotado as medidas. Vou ficar devendo essa da número 5. Se eu tiver tempo aqui de testar, eu faço. O problema é... Que eu tenho que testar, tenho que fazer encomenda. E Laura tem que estar em algum lugar. Não vejo a hora desse negócio de pandemia, cabra, pra Laura voltar pra escola, né, gente? Né? Acho que a maioria de vocês aí que estão assistindo o vídeo também. Estão na mesma situação com os filhos em casa, né? Ó, meninas. Que espetáculo de laço. A fita é simplesmente maravilhosa, gente. Olha a pontinha como ficou, ó. Tá? Se quiser deixar maior, deixa. Mas eu acho que assim ficou uma medida ideal. Tá? Olha isso. Aí, assim. E sem a pontinha, né, fica também espetaculoso. Porque imagine ele sem a pontinha aqui, ó. Vai ficar um tamanho bem ideal aí, ó. Certo? Então, pronto, ó, meninas. O passo a passo aí é esse. Tá? Vamos usar a nossa criatividade. Eu tava até com... Pra gente fazer... Pra gente fazer esses laços aí. Pra final de ano. Bombando com as vendas. Olha esse acabamento como fica já. Ó. O amarelo esse aqui, ó. Que lindos, né? E o vermelho. Tem dois vermelhos aqui. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.